Sejam todos muito bem-vindos a mais um Tutoriais do Deal, e hoje eu vou ensinar pra você como fazer uma farm de tridentes utilizando um spawn de zumbi, uma farm perfeita pro seu início de jogo, quando você tá sem muito item, você tá precisando de XP, você encontra um spawn de zumbi e você pensa, poxa, podia ser de esqueleto? Podia ser de esqueleto não, porque pode ser de tridente, porque você pode afogar os zumbis e fazer uma farm maravilhosa de tridentes, justamente pra te dar mais material também pra fazer várias outras farms do Minecraft que utilizam o matador de tridentes como principal forma de matar os mobs. Bom, essa farm é muito simples de fazer, você não vai precisar de quase nenhum item, e ela dá bastante por causa do spawn dos zumbis, que vão subindo ali, vão ser afogados, e olha só que já temos vários tridentes, e isso, assim, menos de 5 minutos ficando aqui, eu já consegui aquilo lá, imagina que você consegue fazer aqui durante uma hora, é muito, mas muito item mesmo, e compensa demais fazer uma farm dessa no início do seu jogo. Essa farm, ela foi criada pelo Silent Whisper, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição, só que a gente melhorou, a gente criou um sistema pra aumentar a eficiência dela, tá? Basicamente é o seguinte, normalmente, essa farm aqui, quando ela é feita, é colocado blocos aqui em cima do spawn, pra o zumbi ou esqueleto não spawnar aqui, né? Só que, existe um sistema que a gente criou aqui, ó, que ele empurra o zumbi, ele cai aqui na água, então você tem uma área maior pra o zumbi spawnar, e assim, aumenta a eficiência, a quantidade de mobs por hora. Ela fica aqui funcionando, e assim, se você ficar ali embaixo, na câmera onde você mata os mobs, não tem segredo, ela vai ficar funcionando, 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 de 20 em 20 segundos, vai spawnar mais zumbis aqui pra você matar. Esses zumbis, eles vão subir, ó, aqui, ó, assim que você passa aqui, ó, o sistema que eu falei, empurra os zumbis. Esses zumbis, eles vão ficar subindo no elevador, afogando, e você vai ficar lá matando, enquanto eles, aqui, ó, vão cair pra sua morte. Enquanto a gente tava conversando ali, olha o tanto de afogado que caiu aqui pra gente matar, cara. É, é realmente, assim, muito eficiente. Pra fazer essa farm, você vai precisar de uma escada, pode ser de qualquer material, dois funis, dois baús, ou a quantidade de baú que você quiser, porque essa farm aqui dá muito item por hora. Então eu recomendo fazer um sisteminha de armazenamento de itens. Dois carpetes, 64 tochas, só pra iluminar e ficar mais fácil o seu trabalho. Uma teia, dois baldes de água, uma areia das almas, dois alçapões, sete portões, seis vidros. Isso aqui é totalmente opcional, você pode usar qualquer outro bloco. Nove fios, um ejetor, um observador, sete redstones, dois ganchos e oito placas de carvalho. Ou seja, você não vai precisar de quase nada pra fazer essa farm. A primeira coisa que você tem que fazer é achar um spawner de zumbi, porque essa farm que a gente vai fazer, ela utiliza como base o spawner de zumbi. Então vamos fazer o seguinte, aqui você vai colocar uma tocha em cada lado pra neutralizar o spawn. Isso, vai pra fora, vai tudo embora. Isso, maravilha. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente pode retirar todos os itens que estão aqui e matar, logicamente, todos os zumbis que estão aqui dentro também pra gente começar a construir. Beleza. Agora a gente vai começar a fazer a sala onde os zumbis vão spawnar. Você vai abaixar um bloco, tem que ter dois blocos de distância entre o spawn e o teto. Então você pode fechar o teto aqui todo. E agora, a partir do spawn, você vai contar um, dois, três e vai abrir o quarto bloco. Exatamente assim. Aqui você pode fechar. E aí você vai fazer, ó, você vai abrir quatro blocos pra cada lado. Então um, dois, três, quatro. Na verdade, aquele que a gente acabou de colocar, a gente vai ter que quebrar também. E aqui um, dois, três, quatro também. Aqui um, dois, três, quatro também. Agora, antes da gente cavar o buraco, a gente vai fazer o sisteminha que vai aumentar muita eficiência da sua farm. Inclusive, essa é uma das principais vantagens do meu sistema em relação ao sistema original. Então é o seguinte, você vai escolher dois lados. Você vai pegar o seu gancho disparador. Vai mirar aqui, ó. Pode quebrar um bloco pra lá e um bloco pra cá. Você vai colocar um gancho em cada lado. E agora você vai conectar com o fio até chegar ao outro lado. Tem que ser nesse bloco de cima, tá? Quando o zumbi spawnar aqui, ó, ele vai ativar esse sistema. Então um bloco ou à direita ou à esquerda pra cá, eu recomendo aqui, ó. À direita você pode quebrar. Tem que ser exatamente esse bloco aqui. E colocar um ejetor mirado pra baixo. Assim, ok? A gente não vai colocar esse balde de água agora aqui dentro. Porque não vai funcionar certinho. Porque primeiro a gente vai pegar a redtone pra fazer o sistema. E ele é muito simples, ó. Eu vou abrir aqui pra facilitar que a gente coloque a redstone. E você tem que sair exatamente em cima desse bloco onde tá o gancho. Você pode colocar a redstone. Assim. E aqui você vai fazer o seguinte, ó. Você vai colocar um observador mirado pra cá. E aqui você vai colocar qualquer bloco de construção. O que vai acontecer? Assim que ativar, ó. Ele vai dar um tique aqui no ejetor que vai ativar o balde de água que tá aqui dentro. Agora você pode fechar tudo. Bonitinho. É bom você eliminar qualquer tipo de spawn. Então você pode pegar a tocha. Só pra não dar nenhum problema. Ainda mais o bedrock que é um pouco bugado em relação ao spawn. Pode fechar aqui bonitinho. Tem que tomar cuidado pra não tampar nenhum sistema de redstone. Pra ter certeza que tá funcionando. É só vir aqui, ó. Se você ouvir esse estralo. É porque tá funcionando. Agora, você vai fazer o seguinte, ó. Vou até colocar as tochas mais pra cá. Assim. Porque a gente vai fazer um pequeno sisteminha aqui, ó. Com os portões pra água poder caminhar. Bom, nessa versão ainda do Minecraft Bedrock. Você vai ter que usar aqui, ó. O pedregulho ou qualquer outro bloco. É, pra colocar um portão em cima. Então você vai colocar um portão exatamente em cima. Aqui, ó. Da onde tá o ejetor. Agora você pode colocar um bloco aqui. Outro bloco aqui. Que a gente vai ter que retirar essa tocha por enquanto. Vai colocar outro bloco. E aqui também. Vai começar a spawnar alguns zumbis. Se você quiser, você pode mudar o seu modo de jogo para o pacífico. Mas se você for como hard como eu, você não vai fazer isso. Agora você vai colocar um portão aqui aberto. Outro aqui aberto. Outro aqui aberto. Outro aqui aberto também. E você pode colocar em volta. Aqui. Exatamente assim. E aqui na frente, ó. Você vai colocar um também. Vou ter que retirar essa tocha rapidamente. Vou colocar aqui, ó. O pedregulho. E um portão de carvalho exatamente nesse bloco aqui aberto. Ok? Agora a gente vai retirar todos esses blocos. Podemos voltar com a tocha aqui por enquanto. Para não spawnar nenhum zumbi. E agora a gente vai ver se está funcionando. Olha só. Vou colocar aqui o balde de água aqui dentro. E assim que eu ativar, tem que cair ali e empurrar exatamente para cá. Isso. Maravilhosamente, ó. Está funcionando. Maravilha. Agora a gente vai acabar de cavar esse buraco. E a gente vai cavar a partir do spawn mais seis blocos para baixo. Então, o spawn aqui é um. Aí é dois. Três. Quatro. Cinco. Seis blocos para baixo. E é claro, você pode cavar toda essa estrutura aqui. E deixar retinho. Maravilha. Usei um comando aqui para ficar mais rápido. E agora a gente começa a construir aonde os mobs vão morrer. Você vai exatamente aqui embaixo, ó. Do spawn assim. Ok? Você vai quebrar um bloco. Exatamente embaixo nele. Embaixo dele, né? E você vai escolher para qual lado você quer levar esses zumbis. Você quer levar para qual lado? A gente vai levar para lá. Então, aqui a gente pode quebrar um bloco para trás. Exatamente assim, ok? Agora, a gente vai quebrar um, dois, três blocos. Assim. E aqui, ó. A gente pode cavar nove blocos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove blocos. Vou até colocar aqui, ó. Uma tocha aqui. E se tudo tiver certo, a gente vai pegar um balde de água e vai colocar exatamente aqui. Se tudo der certo, vai acontecer isso aqui. Ok? Então, nesse bloco aqui é que a gente vai construir o elevador para os zumbis. E antes de continuar, vamos só finalizar essa sala. A gente vai colocar aqui, ó. Uma placa aqui. Uma em cima dela. E a outra na frente dessa outra placa. E assim, ó. A gente vai colocar um balde de água em cada lado. Exatamente assim. Maravilha. E pronto. Ele vai empurrar lá para o meio, ó. E daqui a pouco, ele não vai conseguir andar e ele vai cair. Exatamente assim. Vai cair e vai ser empurrado aqui para o nosso elevador. Maravilha. Agora que está tudo certo no lado de lá, a gente vai fazer o nosso elevador. Antes, a gente vai quebrar essa tocha. Vamos colocar uma areia das almas aqui. E a partir desse bloco de cá, a gente vai subir 30 blocos. Então, aqui é um, dois, três. Beleza. E agora você vai quebrar um bloco para lá e outro bloco para lá também, tá? Isso para a direção aonde você quer que esses mobs caiam. Aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Antes da gente começar a fazer o sistema que vai afogar esses mobs. Inclusive, essa aqui é um sistema bem legal. que eu achei, assim, muito bem feito e que torna essa farm muito fácil e muito eficiente. A gente vai configurar esse elevador aqui. Vamos colocar uma placa exatamente aqui, outra placa exatamente aqui, ó. Eu gosto de colocar um vidro porque eu gosto sempre de ver os zumbis subirem. Eu vou até colocar uma tocha aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem aí o que a gente está fazendo. Espera aí. Maravilha. E aqui, ó, eu gosto de colocar um vidro exatamente nesse bloco de cá. Depois eu coloquei uma placa aqui e a outra placa ali. Eu vou ir lá para cima. Vou até colocar uma outra tocha aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem aí. E aqui eu vou fazer um outro sistema. Olha só. Isso aqui precisa ser seguido passo a passo porque, se não, não vai funcionar corretamente, tá? Eu recomendo que você comece de baixo para cima porque é mais fácil de fazer e a água vai te incomodar muito. Então, aqui, ó. Você vai colocar uma placa nesse bloco aqui. Você vai contar um. Vai colocar a outra placa nesse bloco de cá. Você vai contar mais um. E vai colocar uma placa nesse bloco de cá. Você vai colocar uma teia aqui. Pode subir um bloco. Vai colocar água. Pode subir aqui novamente. E vai colocar um balde de água exatamente aqui. Agora aqui você pode fechar porque você vai colocar a água ali. Eu vou até abrir aqui para ficar mais fácil da gente ver, ó. Colocar vidro aqui. E aqui você vai colocar o balde de água que vai empurrar para esse bloco daqui. Vamos esperar as bobolhas aparecerem aqui em cima para ver se o sistema está funcionando certinho. Maravilha. E agora a gente vai fazer um teste para ver se realmente está funcionando 100%. Maravilha. Vamos sumonar aqui, ó. Um zumbi. Logo, logo eu vou dar umas dicas para vocês de como resolver essa parada aqui que ele dá. Ele vai subir aqui, ó. No nosso elevador. Vai ser empurrado, vai ser jogado. E aí ele vai lentamente, ó. Descendo pela teia. Lentamente. E é aí que ele se afoga. Maravilha. Está tudo funcionando perfeitamente. Agora, vamos descer aqui. E aí o que você pode fazer é cavar. Ó, ele está descendo lentamente, está vendo? Você vai cavar até lá embaixo. É sempre bom eliminar qualquer tipo de espaço vazio e escuro que você encontrar no caminho, tá? Então, você vai cavar até lá embaixo. Até onde a gente estava. Maravilha. Chegamos aqui. Já coloquei o vidro aqui para a gente ver os zumbis passando. A gente vai um bloco acima em relação ao elevador ali, está vendo? A gente vai configurar aonde ele vai morrer. Então, eu vou colocar o funil aqui. Em cima desse funil eu vou colocar um carpete. E aqui você pode colocar os seus baús. Ou você pode fazer um sistema de baú. Porque essa farm aqui, ela dá bastante item. Vou colocar um aqui assim. E aqui eu recomendo muito que você use o alçapão. Porque pode acontecer, não é tão frequente. Mas pode acontecer de spawnar aquele zumbi pequenininho. E aí ele vai fugir, ele vai te bater. Então, não vai dar para ficar AFK. Caso você queira, você pode colocar um bloco de vidro aqui desse lado também. Para o item não cair para cá e nem para cá. Então, você pode fazer isso aqui. Porque aí o item vai cair no máximo para frente. E aqui, se você quiser, você pode fazer um outro sistema de baú aqui. Para não correr risco de quando ficar AFK, você perder qualquer item. Ok? Agora é simples. Agora a gente vai... Eu já estou aqui na farm, né? A gente vai voltar para a nossa farm aqui. E vamos retirar as tochas. Assim que a gente retirar as tochas, vai começar a spawnar lá o zumbi. Certo? Esse zumbi já vai cair aqui e já vai ser jogado. Olha lá. Um empurra o outro. Daqui a pouco, spawna um outro aí. Ele já vai ser jogado lá em cima para o nosso elevador. Enquanto isso, a gente fica esperando aqui. Vamos colocar esse carpete aqui. Abrir aqui. Para ficar mais confortável para a gente. Aqui você pode fazer uma sala. Eu recomendo muito usar esse bloco aqui. Que é o rebolo. Porque essa farm dá muito item encantado e você pode conseguir mais XP dessa forma. E o maior problema que eu enfrentei com essa farm foi exatamente quando acontece isso aqui. Aquele zumbi ali e esse zumbi aqui não querem ir para o elevador. Para corrigir isso, eu recomendo você fazer a seguinte coisa. É só você ou pegar um ovo de tartaruga e colocar aqui. Que aí ele vai vir e ele vai ver daqui a pouco que tem um ovo e vai querer vir pegar. Olha lá. Já ativou o nosso sistema, inclusive, pelo barulho. Dá para a gente saber. Ou você pode colocar um aldeão, igual eu coloquei aqui. Que ele também funciona, tá? Inclusive, ele é muito efetivo. Ele é muito eficiente. Outra coisa que você também pode fazer para melhorar a eficiência. É aqui nesse bloco de cá. Onde eles estão batendo a cabeça. Você pode colocar uma escada mirada para lá. Exatamente assim. Que isso vai ajudar, isso vai facilitar com que os zumbis subam. Tá vendo? Mesmo ele tendo resistência, ele vai ser empurrado ali pouco a pouco. Ele vai cair aqui para a gente. A gente vai dar aqui, no máximo, 3 hits. Vai morrer. E aí todos os itens deles vão cair aqui. Inclusive, essa farm é muito boa para conseguir os tridentes para as farms que a gente vai ensinar logo, logo aqui no canal. Tá vendo? Aquele ali já quer chegar aqui no ovo e ele vai empurrando os outros. E já prepara que essa farm aqui dá muito, muito, mas muito zumbi mesmo. Principalmente para uma farm de início de jogo. Ela dá muito zumbi e XP. E aqui já caiu o nosso primeiro tridente. Viu como é fácil? Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho